O que é a Bíblia? 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 A Bíblia? O que é 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 o Bíblia? O que é o Bíblia? na Praça do Império depois de que lá eu falo jornalistas como para si até dez e meia me estiram na comunidade onze horas jornalistas tem que ser lá trinta minutos antes para vir porque tem que apresentar dados de identificação para o Polistano fazer cobertura daquele evento o livro de identificado entrega cartão bem equipado equipado significa para o bicho da maneira que é na OJSB ser jornalista para poder identificar que eles conhecem lá bom, meio dia aliás lá ainda daqui na Praça do Império depois de identificação de jornalistas porque logo ainda tem cerimônia de posição de coroa de flores na túmulo de Luís de Camões tá bem? ora que está meio dia presidente Omar se secou embalou e não chega ao Palácio de Belém meio dia Palácio de Belém no Palácio de Belém e não para no Pátio dos Bichos fotografia oficial e assinatura de livro de honra da Presidência da República depois de que ele lá que ele é livro de honra assinado na Sala das Bicas depois ainda tem encontro com o presidente da República português o que é que nós está a falar lá na baixada tete a tete dos chefes de Estado na cinta para conversar entre tanto dos presidentes professor Marcelo Rebelo de Souza com o general embalou meio dia é 55 e não tem declarações à imprensa é dos presidentes na papel para a imprensa depois de acabar esse encontro que ele não aconteceu exatamente na Sala das Bicas está bem uma hora e vinte minutos presidente da República de Guiné-Bissau na tiga residência oficial de primeiro ministro de Portugal António Costa lá ainda ainda tem a possibilidade de imprensa fazer recolha de imagens apenas que o resto ninguém cana sem ver lá adiante não não contou não tem essa boa agenda do presidente hoje e ele custa na top de uma agenda de um programa para acompanhar para e passo a movimentação do presidente embalou um olhar uns coisas aonde em como tem cidadãos na Portugal eu falo estudante eu faço uma carta publica uma carta aberta em que era protestar era criticar autoridades portuguesas por terem aceito visita do estado do presidente da República de Guiné-Bissau hoje ele lê e que ele nota um falar é verdade bom mas é democracia cada quem pode protestar de maneira como isto porque pode falar gente na democracia como tudo tem que concordar com mim não tem que ter sempre aqueles que gostam aqueles que querem concordar mas aquele aqui é democracia bom não tem nada de mal só que está ficando um bocado triste porque o presidente é presidente da República se ele nascer terceiro ano de mandato e tem ainda mais dois para fechar mandato um e tal para fechar mandato presidente eleito democraticamente não tem que fazer grande esforço para não começar a tratar um outro direito com respeito visita do presidente da República visita do Estado uma visita com imensa honorabilidade para qualquer cidadão do país de origem do que o presidente da República e cada dia eu não faço críticas normalmente para o escrito outros eu faço texto e até mandar para diferentes jornais no mundo e é assim que está acontecendo essa democracia aliás o próprio presidente do papel no aeroporto de Bissau é normal ninguém tem que preocupar com quem gosta ou quem gosta é normal o que ninguém é obrigado a concorrer agora é coisa de bater falar o torneio de Portugal o Estado de Portugal não é crítica ao torneio de Português para o presidente de Butera para o visitar eu vou sentar para o imigrar eu fico ali como eu penso presidente da República chefe de Estado é representante de um país de bom próprio lá dentro e fora para o imigrar aquilo que acabou recebido na Portugal para ver se há bom o setado às vezes a gente está perdendo tempo com coisas que não é possível é tipo o que está falando não porque concorda para receber não vou estar escrevido vou falar na terra e tem na falta esse e algo luz que é que na falta tudo bem tem esse comportamento agora acabou recebido não não vou receber que é no primeiro tempo uma parte também um pouquinho também tratam muito fácil que legal bom mas pronto aquela democracia faz parte é a natureza parte do mundo estão a protestos diferente do mundo está bem bom daqui a pouco vamos mostrar a agenda com a sobrinha sanatíssima sanção caro ronaldo cd baldei nha sobrinho transmissão por internet um problema sério também tem na caminho lá estamos nós muito bom dia esteja 7 horas e 26 minutos da Bissau 8h26 na Portugal na Lisboa nós estamos de volta para fechar a segunda e última hora de nosso programa Bom Dia África bom programa no programa anotem esse último que sobra para apresentar nós no programa um papel de insegurança hoje não sei onde alguém entra ali fala gente como não acabou tempo não sei atrocidades que estão fazendo não sei o tempo do Baquim porque eu nunca fui ministro na Guiné-Bissau e ainda nunca fui secretário de estado na Guiné-Bissau e ainda e nunca fui presidente da república e ainda mas eu tenho esperança com ela se destinos se atrasaram para aquilo na Tchigala bom não foi diretor-geral do órgão do estado bom misti panobim face balanço de atrocidades na cada regime se eu não faço que ela não lá que o Nher mongarande a lei era embalo tá falando na bilantan da lebre ninguém mora nem descansa bom que ela não deixe que ela passa que a precisa não copiar que mandam falar trabalhado cedo porque não busca culpado não busca solução para culpas que o cometido tudo do regime na Guiné cometer erros cometer atrocidades porque atrocidade é que só matar alguém ou insultar gente mas também por gente ter a fome e atrocidade que paga salário de trabalhador e atrocidade e violência manda o que vocês têm bom mas a mim ideias de entendimento como a tempo e cada noite o outro dedo para buscar culpado não conseguem outro cada um de nós não conseguem outro o cara quem quer deixar de fazer tudo os regimes que passam na Guiné a nós tudo nós sabemos o comportamento de cada regime nós que vai matar gente que o que tem vai matar ninguém a linha se quer de bo nós que tortura gente que não tem essa história negra se não pega atrás de que história negra não nos porta mal sempre com o companheiro que ela está ultrapassando não é ponto de vista que ela que sempre não está falando de talão não deixa chulo de dizer não fala só um outro não faça drito que inclusive se não porta mal fala porta drito rapaz se não porta mal por cansa gente assim não tem imagem um cara mostra de rapaz com o cotolado na volta de missão serbeiro militar ou na curva que não vai para o cemitério de de Antula aqui metade lá que tipo de gabocinho que entra assim perseguei desde esse carro de Bindi com o dinheiro assim que o cotolado na mão mas é palmo de mão que é quase dividido entre polegar que indicador que é pui tarçado é apenas quase extremamente chocante mas pera conta pós não falaram mais ele não repito falaram falta de segurança não falaram falta de polícia não falaram falta de segurança polícia não tem o mar que arroz de comer na missão polícia que tem em Nova Yor não tem mas totalmente estáticos parados que tem segurança não tem dificuldade tio de papel de manga de comportamento de polícia pabia de pabia não tem dificuldade grande não confessa ao público é não que o governo toma posse não tem dificuldade de papel de mal manha de polícia do ministério do interior pabia de um alguém só pode comandar respito cansado tem respeito a minha senhora tem respeito a boa não tem dificuldade mas tem problema de conto a verdade ministra do interior e de meninas na Guiné contando no lugar de irmã que está fazendo duro a polícia não fazer atrocidade ele que chefe de toda polícia de guiné não tem dificuldade grande mas tem paciência que tem dificuldade para falar para ordem polícia na ordem prepara para dormir dormir não bandido e de noite polícia tudo pode bater vida na trum não pode bater perna até hora que Natal ou 1 de maio que querem bater polícia na carro tudo está lenta ministério mais dado carro na guiné mais dado condições de trabalho ministério interior ministério como gastar dinheiro público ministério interior falar min abdramani que falam ministério interior ministério com mais dinheiro mais que função pública para pagar salário de dinheiro para tirar na confritação para via de ministério interior e mais salário com ministro de finanças para pagar caros caros é que tem razão se passa na becos é para passear na avenida amílica cabral a avenida João Bernardo vir agora é tipo que acontece é muita dificuldade de papel do ministério interior sinceramente mas pronto outro curso um dívida desse negocio para não se não é bom já é câmara municipal de Bissau botar negocio esse órgão assim havia uma câmara que se trabalhou a tempo e hora limpeza total na cidade de Bissau tudo hora mas a gente na barra limpa tudo hora limpo gente sabe melhorar cidade de Bissau russa de Bissau alguém para pegar um que loran fala para não fazer contas para não fazer contas de que faz ir do gozo que faz ir do bájar depois saí na Guiné Bissau mais de 10 anos 5 anos só não diferença com faz sido para via então o presidente da república que tem que mudar russa de pra de Bissau e acompanhado para um governo não vai não não está lá senão está lá na Bissau mudanças para positivo e câmara municipal é se não 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 é sindicato que está fazendo greve só para receber salário não sindicato faz greve ou patrón falha com e é patrón que tem na câmara ali é sentado para conversar gente está na greve não está na tempo de chuva lixo não aumenta está já montou na Bissau afinal o que tem na Bissau gente vai tirar lixo lá agora era fazer greve não está na tempo de chuva doença por chuva com doença matativa greve de câmara é muito perigoso para nós isso mora com saúde e fala agora você não fazer greve vou dizer o que é preciso fazer ah Justine Nuzulini no Vitória contando Justine Nuzulini presidente de câmara Justine que alguém tem muita aproximação quer não conselho direito bom quatro não 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 é que é para na câmara que ela tem um problema sério na mercados doenças na colher na infura que ela acabou para nós tudo que não faz bom assim tá bom papel com trabalhadores para cá greve tem greve na câmara e se mora confirmar na janela nova a doença entra ali bom tem paciência nunca me soube querer lá bom ainda falta 25 minutos para 8 8 horas maduro e novas na portuguesa não conta da agenda do presidente mas talvez não bem repetir para fichar com ela notar um assunto extremamente importante com o livro de papia para o povo de Guiné e a nós tudo depois de música que não é que não tem que tem que não tem problema não tem problema agora agora já que não pode não ver em contato já a já a vez a vez a rádio áfrica FM emisões a partir de Portugal com a central técnica na bisau a Maduro Jaló Saná Samatí equipa matinal que estão a acompanhar para amanhã para fazer o programa matinal bom de África programa do povo de Guiné-Bissau coisas que estão nada boas, é verdade coisas que estão boas na Guiné-Bissau há os açúcar que tem é aparente de canharú de gosque, isso é mel próprio negociado lá açúcar que tem arroz que tem arroz tem mais cana vendido gente escutiu se vai outro tipo de arroz que é 17.500 tudo gente fala arroz que é chardel a população acaba para parar com a Navaestana pudo comer um arroz que acaba ali que outro que é me sobre que a gente vendita no mesmo preço gente nega vendida e guarda-se arroz goza povo com uma minhoreta na arroz que não custa eles 20 e tal mil mas culpa ali quando eles doença de quem compra arroz barato mas que não tem sério problema que ele vem para comprar mensinho carro se eu conteste parte gente ganha-me se pôr papias bom mas mas a mim nunca não discute aqui ninguém aqui quem pensa aquilo é na papia e se eu puntam não explicou no fundamental direito que é que não passa pastem entre aspas gente se não faz grande esforço ontem falava a gente se não baixa a guarda baixa a tensão um bocado para pensar na trabalhar trabalho com o navalino guerra com o navalino mas a preocupação contém aqui na fichinha o programa que é da nossa e é como eu digo mas com o civil vai maldade que os filhos de Guiné estão a meter no coração é política que nós nunca não percebem que é política na Guiné ora quando a papia alguém na frente da sua nariz e não faz comentário de baixo nível mas está assim com ele proposta de despido de conhecimento sobre a matéria que acabou na papia dela despido de conhecimento de que Guiné-Bissau alça Guiné-Bissau um país laico um estado laico que tem diferentes confissões religiosas que constituído para mais de 30 e tal raças etnias na Guiné uma Guiné coisa simbiose cultural e tradicional e tem beleza na história a nossa estuda na Guiné isso acaba a escola mas o criado mais de gente grande o está aprendendo como a Guiné é um país que a gente junta raças religiões isso acaba a escola porque o outro gente na verdade falta de preparação outros e falta até de educação de base o criado direito na morança na casa boa desculpa não os papéis para a gente obede porque tem um tipo de falta de respeito que a gente se leva no que país a gente não falha redondamente porque não conseguiu se alguém toma criação na casa criação de papéis com mamãe com irmãos galã que ele se cumpre se toma sem criação você passa tudo vida na maia contra maré em Guiné um papel na manga de ocasião manga de ano quem viu minha gravação survo não olha nunca está fazendo programa de segunda está fazendo programa para tudo gente hoje porque pude falar de nenhuma raça na Guiné porque mostra aquilo outro com conversa porque não está de tal maneira ligado quando se proibido guinense é proibido repito guinense é proibido papia mal de raça como foi agora religião chão e de estado terra de estado é que manda nem caucou com pocaça se estado fala campo de jugo campo de jugo com pocaça na saia é na batida estado que tem terra espasso de batonha que gente me faça tipo anel duro com papel de chal que me tirou na mão e chão pertencia ao estado esse batonha como a minha cara gostou do papel de batonha porque uma gente me transformei como ser batonha era um problema mundial que 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 comprou na batonha escola na centro da cidade e cara ser o único escola que está lá e tem outras escolas que estão lá ele foi escola ele foi mais um centro comercial na praça de missão que bom ele foi centro comercial ele foi mesquita para gente que não trabalha na praça por uma raza subir praça de missão que tem uma mesquita gente está raza inventa carro de raza na passeio na baranda para quem sai de ferra de praça agora vai para Nações Unidas que metade gente está raza lá tem da passeio de ferra gente na raza se está na faze mesquita lá aqui espaço vazio que está lá que ela também queria escola centro comercial mesquita não quer lembra calma que fala que é na púrula para meninos não sei que que bom e que não tem na praça de missão mas problema gente é que havia no centro comercial hospital na púrula um hospital bom raza no hospital na púrula e que púrula e que púrula de centro comercial que púrula na é que é problema de gente problema de gente para vir falar de na púrula mesquita sana bona desculpa não 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 sei nada de música agora espera para vir na púrula mesquita é palavra mesquita é que tí si um choque falso porque falso a reba que gente manifesta a relação a mentira e falso e prepotência e arrogância pensa como ele que tem direito eles que púrula faz eles que tem ninguém mais que tem mentira mentira mais grande que olha outros consideram de Guiné Bissau na e coisa de falar mítica ali mesquita lá púrula 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 discutir o problema de púrula mosquita naquele espaço garante que fica assim nada capúrula maior número de gente que está trabalhando aqui metade tudo de Bissau bello e de confissão religiosa islâmica como é que púrula mosquita lá púrula se botar esse catedral ao lado do bo tudo gente a carinha tudo a cuidar de ser catedral tudo gente musulmano cristão tudo a cuidar de que c o ladrito está bem preservado nunca ninguém tomou um pau de giz para escrever na catedral que registrou em catedral nunca ninguém fazia a menção de alguém escrevendo na parede de catedral tirar o barulho porque é respeito é respeito de Deus como pensa como escrevam na parede que não é bici que musulmanos ou que musulmanos com que letra fio na que cal lá guineb sou cara musulmano guineb sou de cada religião você acha como nossos filhos de guineb que tem que ser no linguagem no comportamento para atingir religião no nome de que vou ter catedral no outro lado outro lado é catedral como compensa como lá e por estar dentro na cada domingo cada hora mas não é outro lado para ali para pôr um mesquita assim para gente matar isso aquilo é crime aquilo é destruição de civilização mas a gente não anda com um fundo de cabeça na bisau não forjar uma elite falsa que quer existir vazio garante porque só conta mentira como é que de povo furtar dinheiro de povo não alça o o do melhor para escrever na parede religião de gente gente tem respeito para todas as religiões para ver aqui como não se ele não pode fazer um colar coisa aquela gente que é justo na centros cidade de missão na coração de praça de missão se tem catedral tudo tem respeito para ele para respeito para religião católica e cristã como ele fala com uma mesquita capulista no outro lado para ver o que manda mesquita capulista lá onde está escrito como mesquita capulista mas catedral por isso ali gente que também se papia sobre o assunto mas se gente que para se gente que para conversa na 21 se a voz se escreve para escrever mal de gente por que não escreve para escrever mal de bo não na sentido ruim que ele acabou manhã que ele nique educação por isso mesmo a me pensei a conferência de presa com chefes religiosos trabalha na batonha e e sabe que tem problema mas é que precisa para pensar tranquilo boa conciliação gente vai pegar o trabalho porque aqui escrito aqui no centro comercial capítulo hospital capítulo e para povos e para ver alguém escrever aqui insultar religião musulmana é que aquilo que não pode insultar religião católica catedral nunca é nascido porque não estudia irmãos musulmanos cristão que que tudo aqui na missão canto musulmano com casa canto cristão aqui na missão canto cristão com casa canto musulmano que acaba não vive musulmano menger que casa para mim não confundir o cristão com musulmano menger musulmano homem cristão homem musulmano menger cristão é para filhos que não vou pensar vou falar mal de que vou concentrar direito vou ter falar para procurar para sentar cultura raiz borgonha e borgonha acabou está bem essa que é a última palavra de amanhã não encontra inshallah muito obrigado um abraço bom dia até amanhã sanão por seguir lá muito muito mais muito cansado também é de falta de arroz que não é verificado lhe na cidade e tem só um cacifo que está na praça da flá loja verde com a tifia arroz maruz que essa pena não chega quase na porta a ruta e chega momento que ele foi obrigado vendi minha caseta vender em grande quantidade é também de luz até cinco quilos para cada aqui em porto também por hoje portanto esse que se torne na bolama me tenta me sou e que mesmo a qualidade o saco amarelo saco por meio portanto uma ela só que tem e até tem e aí tá abatado na porta tudo que tá bom portanto e cá tem arroz para ser sincero lhe na bolama e cá tem mesmo que não tem dinheiro na mão nunca tem como para conseguir arroz para comprar para poder manter que a família espéria poder alimentar portanto um outro tá obrigado manda a pessoa para comprar na edição para que chega aqui a partir se ele portanto e é um carro complicado segundo informação para aquele que é na pura porque também não sei fazer bom roda da diferença que a cifra de cidade e alguns comerciantes com o papel essa liga como é que tem a condição de barco para que a rosa uma vez que ele está tomando no mundo alguém para bem revendido para depois que tira-se mocado no completo de forma de quitar esse dinheiro tanto e canal e canal compensa todo o futuro que ele encargo que ele está tendo porque ele era com ela é tanto mal na loja na taberna lá na armazém depois ela paga caro para tirar porto e na canoa ela paga depois ela sai talia ela paga muito caro para tirar portanto ela pode vender na que preço de 17 quilos é que leva a fazer com que eles aqui por batizar os para poder vender ok se tem uma outra forma de é fácil um ajuste na na sobretudo na da canoa para poder pagar menos ou para ter nenhum outro preço que ela tá mal até por mim vendendo outro preço que ela ganhou que é tudo bem mano dezessete mil e quinhentos uma com o governo não fala e cara compensa a própria se usa e tem que lhe dezoito mil e quinhentos a bem claro porque lá na bolama tem que a rosa dezessete e quinhentos e tem dezoito e quinhentos mas ele pode é supremo que tem aquilo só qualidade mas na falar na repetir mais a russa tem em preciso momento lhe na cidade de bolama benácio cabral jornalista em serviço especial para a rádio áfrica e fm relatando que a cidade de bolama confronta-se com a ruptura de estoque do arroz há mais de três dias poucas quantidades que chegam àquela zona insular do país são insuficientes para suprir as necessidades das populações o presidente do supremo tribunal de justiça josé pedro sambu disse que até a realização das eleições naquela instituição judicial é o legítimo e único presidente do supremo tribunal de justiça e do conselho superior de magistratura judicial o conselho superior de magistratura judicial suspendeu preventivamente no dia 19 de outubro de 2023 josé pedro sambu indicando transitoriamente o vice-presidente do supremo tribunal de justiça e vice-presidente do conselho superior de magistratura judicial o juiz concilheiro lima antônio andré na reação a esta decisão a através de um comunicado do gabinete da imprensa do presidente supremo final de justiça josé pedro sambu acusa lima andré de usurpação de competências do presidente através de uma iniciativa conspiradora e intolerável de presidir a reunião pedro sambu argumenta ainda que não sendo o conselho superior de magistratura uma instância judicial nenhum órgão de jurisdicional compete lhe não somente ratificar retificar ou anular os atos reclamáveis praticado pelo seu presidente nessa qualidade invocando o artigo 76 da linha pé de estatuto dos magistrados judiciais e do conselho superior de magistratura e do requerimento de quem tiver a legitimidade nos termos do artigo 92 do mesmo diploma legal as exportações de portugal para guinambiçal caíram quase nove por cento nos primeiros oito meses deste ano em comparação com o período homólogo 2022 para 8,4 milhões de euros de acordo com o constituto nacional de estatísticas segundo os dados compilados pelo INE e enviados à agência lusa a exportação de portugal para guinambiçal caíram de 88,3 milhões de euros de janeiro a agosto de 2022 para 80,4 milhões de euros nos primeiros oito meses deste ano desde 2018 que as vendas de portugal a guinambiçal estavam a descer mas a tendência parece ter sido interrompida em 2021 quando as exportações passaram 73,3 milhões no pior ano da pandemia 2022 para 92 milhões em 2021 e quase 130 milhões no ano passado no sentido inverso as importações de portugal são praticamente insignificantes no contexto geral representando apenas 118 mil euros nos primeiros oito meses deste ano as vendas da guinambiçal a portugal chegaram a 1,8 milhões de euros em 2020 ano que houve um excepcional aumento nas vendas de combustíveis minerais que nos anos anteriores tinham fixado abaixo de 2 mil euros e nos anos seguintes foram simplesmente inexistentes o presidente da república está em portugal para uma visita de estado antes da partida o chefe de estado general lúmero siso coembaló disse que a sua na sua comunicação à imprensa que durante os três anos da sua governação as inúmeras visitas de estado conseguiram transformar e dar visibilidade a um país que antes era banalizado tudo que nem se tem que sentir nós não gostar de uma siso coembaló ou não resgatar e repulsor de visita de estado de qualquer forma que eu estou fazendo desde que a minha presidência da república eu tenho desde que a minha presidência até ali a minha presidência mais visitas de estado do que qualquer outro presidente da república visita de estado e visita mais alta então na três anos de mandato para sair de anonimato um país que tudo e ainda também analisava o que pode fazer agora a visita três dias viz entre outros reforçar as relações da amizade a cooperação entre os dois países e povos questionado sobre um possível diálogo com seu homólogo português sobre a questão da atribuição de vistos a cidadãos guineenses siso coembaló disse que pode usar a sua influência para orientar os ministros da área para juntamente com portugal encontrarem soluções para que o serviço seja melhorado sim senhor não orienta ministro de negócios estrangeiros o próprio senhor homólogo depois ministro ministro de ministro e ministro de negócios estrangeiros o ministério de administração interna a nono está falando do ministério do interior eu tenho que ver como é que é poder julgar como é que é poder facilitar generalmente isso tudo está contra o que está chegando não é problema de visto gente tem esse visto agora nela não se está assim em portugal próprio não tem nenhum problema aqui noutro país e Xênia somos como se vir e fronteira aberta portanto tem uma regra isso é uma nossa mas seria eu a bota saiu do BNGR é o que eu tenho visto eu também disse mas tem a regra está possível mas com as formas então eles não ali é a minha preocupação sim senhor eu não manifestei interesse e a autoridade de poder isso como é que é poder lidar nas dívidas mas é como a papoia é já prestado general número se socorrer em valor sobre esta visita o diplomata especialista em assuntos internacionais e de balde considerou a deslocação do chefe de estado de importante para os diferentes setores sociais da inibição visita de estado que o presidente da república faz a portugal e não pode classificar como uma retribuição de visita que o Marcelo Rebelo Rebelo de Sousa faz a bagneição e uma visita para mim de transcendente importância e para Portugal e para qualquer país Portugal é um país da Europa Ocidental e Portugal é membro da União Europeia Portugal é membro do Nato Portugal é membro do Cplp entre outras organizações que fazem parte portanto sempre uma visita dessa está dando visibilidade ao país e está tendo consequências positivas na imprensa internacional visita de estado e ora que não envolve toda instituição republicana de que país que não há visita portanto visita de estado e qualquer entidade que está facível visita de estado só e compete só o chefe de estado facível e visita serve mais uma vez para mostrar excelência de relação entre Guiné-Bissau com Portugal portanto e ocasião também que não vai discutir assuntos bilaterais cooperação em diferentes áreas e que tem envolvido ações de governo em diferentes áreas por exemplo na área de defesa não houve notícia como aproximadamente ministro de defesa de Portugal na minha visita Guiné-Bissau área de educação área de saúde entre outras áreas e também ainda serve de ocasião para discutir assuntos internacionais quem está falando de diplomacia internacional quais temas de atualidade não é o momento temas de atualidade não é o momento e guerra Israel-Palestina e guerra Rússia-Ucrânia portanto além de que ele é uma visita que o estado merece preparação minuciosa por meio de órgãos que tem envolvido portanto normalmente ele é acompanhado de membros de governo e deputados homens de negócio e homens de cultura entre outras também é uma visita que o chefe de estado está tendo a ocasião de conviver em diáspora desse país por outro lado o Cidivalde reafirmou a recuperação da dignidade e a assunção da visibilidade do país após a entrada do número Ciso Coenvalo na presidência da república sim penso como aquilo é claro para tudo Guinebissau apesar de potencial que tem apesar de possibilidade de desenvolver em um curto espaço de tempo mas ninguém está apostando a investir no país Fabiá diz inúmeras situações de instabilidade que é verificado no país Guinebissau era um país onde todos países comunidades internacionais têm entrevista com muita frequência a tentativa de tentar medir conflitos internos desentendimentos internos que nós temos na Guinebissau mas não já houve uma inversão de pirâmide coisas mudam Guinebissau passa a ser um ator ativo na planos regional e subregional e internacional regional não faz parte do CEDEA onde é que não contribui na tentar ultrapassar mangas diferentes entre países de não organização e não de a nível da União Africana e não de a nível internacionais e deslocação que já precisaram fazer para a Rússia e a Ucrânia portanto não pode ser um ator muito importante e ator ativo no plano internacional portanto ainda confirma que é a afirmação que é a afirmação a hoje Guinebissau estou olhando de outro prisma estou olhando positivamente embaixador Cidi Valdez especialista em assuntos internacionais comentando aqui na Rádio África FM a deslocação do chefe de estado para uma visita de estado a Portugal analista dos assuntos políticos da Rádio África FM fez um olhar sobre a proposta do orçamento geral do estado do governo de Geraldo Martins entrega esta semana na Assembleia Nacional Popular Dara Fonseca considera de desrespeito a proposta orçamental entregue na Assembleia Nacional Popular A minha era conselheira para a área econômica de primeiro-ministro antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiã orçamento que não elaborava era de cerca de 311 bilhões com um déficit de 67 bilhões mais coisa menos coisa S e de 339 bilhões com um déficit de 68 bilhões e tem aumentos ali no orçamento no entanto existe um total desatenção um total desprezo se não poder falar de desconsideração para quem não vai analisar e para quem que tem de facto determinação de aprová-lo de chumbal e não deputados é um orçamento poder bater escrever teoricamente algumas medidas de que outras poder nem sequer alterar mas é um orçamento que tem por dever alterar fatores determinantes na que temos que aumentar e na que temos que ser diferente em termos numéricos e que é um orçamento do Estado que tem de determinar que medidas pensa que lei é um fator de justificação Tara Fonseca mostrou-se ainda revoltada com os últimos casos de agressões físicas que a população está a ser alvo agora a questão de violência ordenou no sentido nanofísico nanopsicológico e que é na tratada de um mero decepção desde 2007 tem uma compreensão relativa à celebrada e uma compreensão relativa às suas emissões mas os anteriores em 2007 não a têm e portanto nós até achamos que em termos da receita do Estado ela deveria manter-se igual mas casos mais que têm ou menos emissões até deveriam ter o seu núcle dividido e os casos com maiores emissões o seu núcle aumentado 3 milhões divididos em Portugal têm matrícula anterior a 2007 é um parque automóvel diversivo e a precisar de renovação e por isso o presidente do clube automóvel de Portugal diz que a solução pode passar por um maior incentivo ao avante não é muito preocupante a polícia que tem por missão proteger os cidadãos estão de braços cruzados perante ataques contra cidadãos a própria polícia tem atuado brutalmente e de forma criminosa contra simples jovens nos jogos de futebol que já custou a vida de dois jovens na capital de Vissão a passividade do Ministério do Interior foi fortemente criticada esta semana pela Liga Guineense dos Direitos Humanos O sindicato de base da Câmara Municipal de Vissão ameaça retomar a partir desta quarta-feira a greve de dois dias para exigir patronato pagamento de salários em conferência de imprensa realizada e o DAFA presidente exercício da organização sindical promete continuar as ondas de paralisações até que as suas reivindicações sejam atendidas não dá manhã quarta-feira não dá com a greve não dá dois dias que seja quarta quinta sexta-feira eles podem estar amanhã para a próxima semana não dá três dias terça quarta quinta que semana não acaba que outra semana não dá para a gente chamas para enviar não dá para tem gente que pagaram tudo que estão fora tem que pagaram e falaram como é gente pagaram não dá para fazer greve assim também que não pedem funcionários geral para eles que não falam eles não tem juventos para quem não faz uma fe que não para uma declaração na boca do secretário geral não falava com o sindicato está com a fe agora misto para punta secretário geral que palavra que falaria até ninguém permite vai falar como o dinheiro entra na conta de todos os funcionários doentes que ficavam que 52 funcionários que ficam de fora como o dinheiro está já na banco para pagar aquela que semana passaram nunca se vê que é que põe que dinheiro que pude tirar para pagar que gente tem os outros morrer dias ali para via de falta de sangue e vou da FAA presidente exercício do sindicato de base da Câmara Municipal de Bissau promete continuar das paralisações até que as oas clovindicações seis já mantendidas oi Kwares zaito minutos el pan oi 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 oi